Aqui no canal A Torre, o Matheus Pazinato. Pazinato, seguraram o Corinthians aí com tudo, você tá voltando agora, o gol da América. E aí, tá pegando muito, hein, Pazinato? A hora de comer tudo de toda a equipe, cumprimos, acho que, muito bem aquilo que foi passado pra gente, né, o plano de jogo. Ressaltar a importância defensiva que nós tivemos, né, a tática e também que esse doa o máximo pra nos ajudar, né, os atacantes, todo mundo lá que fez parte desse jogo, né, que conseguimos neutralizar o Corinthians tanto no primeiro tempo, quanto no segundo, né, e conseguimos aproveitar as vantagens que nós tivemos. Então, descomerço toda a equipe, parabenizar todo mundo e esse é o caminho, né, nós temos que nos fortalecer cada vez mais em casa, saber que o campeonato brasileiro tá muito difícil, né, então conseguimos caminho, jogo a jogo. Muito obrigado.